Leveza, harmonia, para quem está no 17º lugar da tabela na série C, essa tranquilidade pode ser essencial para dar uma aliviada na tensão que o elenco do Autos está passando. Para além disso, essa calmaria pode estar relacionada a uma pessoa. Luan Carlos, novo técnico do Autos. Com passagens por Campinense, Brasiliense, Brusque, Caxias, Camboriú e Floresta, o treinador de apenas 31 anos vem para ajudar o jacaré em um momento delicado na competição. É um prazer estar chegando no Autos, um clube que eu já acompanho há bastante tempo, um clube que esse ano faz 10 anos e já tem uma história muito grande no cenário nacional, jogos históricos na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro a nível nacional. É um clube que representa muito bem o Estado e por isso eu fico muito feliz em vestir essa camisa e muito honrado pelo convite do presidente, pelo convite da diretoria. Isso me deixa muito feliz em representar uma instituição tão grande, numa competição tão grande como é a Série C do Campeonato Brasileiro. O treinador já havia negociado a sua contratação com a comissão do Alvo e Verde outras vezes, mas ela só deu certo agora, no momento em que o time sofre com a pressão do tempo, visto que já está na metade da primeira fase do campeonato, e da torcida, que ficou na bronca com os jogadores após o último confronto em casa. No entanto, o Luan chegou aqui sabendo de tudo isso e agora quer focar em tirar o Altos do Z4. Essa cobrança quando ela é sadia, quando é um protesto onde a torcida está ali representando o patrimônio maior do clube, eu acho super interessante, natural e necessário. Eu acho que o torcedor pode esperar um treinador que vai vestir a camisa, que vai se envolver, que vai tentar fazer o seu melhor, que vai tentar extrair dos atletas a melhor performance possível. Essa é a minha missão e o torcedor pode ter certeza que o que eu senti aqui internamente, por parte da diretoria, da comissão técnica e dos atletas, está todo mundo imbuído em sair desse momento e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. A tentativa de melhorar a situação do Jacaré na Série C também contou com a participação de técnicos anteriores, como o Sérgio Soares e Gerson Testoni, que estiveram à frente da equipe neste ano. Em 2022, pela mesma competição, o Altos passou por quatro treinadores, algo semelhante ao momento atual da equipe. Luan Carlos é o quarto técnico desta temporada, mas a pressão por essa troca no comando é algo que não incomoda o goiano. O clube passa por uma situação dentro da competição que não é confortável, então a gente precisa sair dessa situação. Para isso, o clube tem feito bastante esforço no sentido de investir internamente naquilo que é necessário para um bom trabalho. Fiquei muito feliz ao conversar com o presidente, com a diretoria, a forma como eles estão enxergando o campeonato. Então eu acho que, independente dos outros treinadores que aqui passaram, eu acho que a gente tem que vir tentar deixar um legado, contribuir, e é isso que eu venho fazer com muita esperança, com muita expectativa. O legado do Luan começou desde a última terça-feira, quando ele foi anunciado pela comissão técnica. E de presente para o Alviverde, ele trouxe o volante Gabriel Henrique, que deve estrear entre os titulares assim que for regularizado. Os dois trabalharam juntos no Brasiliense e vão repetir a parceria no Jacaré. Para comemorar mais essa nova chegada, o novado já foi batizado pela manga mecânica. Eu acho que nesse momento a gente tem que ter a cabeça muito boa. A gente tem que se juntar, tem que se abraçar ali, o grupo tem que estar unido. A gente vê que o grupo é um grupo trabalhador. Infelizmente, às vezes as coisas não acontecem. Então a gente tem que ter cabeça boa e eu vou tentar ajudar, como espero ser ajudado por eles, mas chego para ajudar também, da melhor maneira possível. E a ajuda é algo que o Autos está precisando muito. Com o departamento médico cheio, Luan Carlos não vai poder contar com nomes como Lucas Ferreira, Gabriel Pires, Flávio Boaventura, Lucas Souza e Valderrama. Para o próximo desafio do time, o novo técnico segue na ativa desde a última quarta-feira. Já regularizado, o Luan Carlos se prepara para o seu primeiro compromisso no comando da equipe. O Autos tem pela frente o Náutico pela 11ª rodada da Série C no Recife. Esse será o primeiro passo para tentar sair da tão temida zona de rebaixamento. Estou feliz, estou motivado. A gente sabe das dificuldades que vai ser enfrentar o Náutico lá. Só que a gente sabe também que a gente precisa pontuar. Não adianta a gente querer pensar de começo em classificação, porque a gente sabe da dificuldade que é, de começar a pontuar. A gente tem que jogar jogo, a gente sabe da dificuldade que é, a gente vai encontrar dois jogos muito difíceis agora, mas vamos para tentar para ganhar. A gente tem um time muito bom, pelo que eu vi nos últimos jogos. O time está jogando bem, a gente está jogando bem, só não está criando os gols, oportunidade de gols. É ter um pouquinho mais de capricho, tenho certeza que vai fazer um grande jogo lá. Se Deus quiser, vai conseguir os três pontos. Nós precisamos usar as características dos atletas em favor daquilo que é o jogo coletivo. Porque, às vezes, a gente analisa alguns jogadores e rotula eles com muita facilidade. Ah, esse jogador é limitado. Mas ele é limitado para fazer que estilo de jogo? Então, agora é entender bastante a característica dos jogadores e tentar tirar o melhor de cada um. Então, vamos lá.